Eu sei que eu vou te amar Eu te daria a minha fé Eu te vou te amar E a minha fé Eu te abastece a tua noite e amai Desesperadamente Eu te amo E eu te abastece a tua noite e amai E eu te abastece a tua noite e amai Senhor, me será pra te dizer que eu sei que eu vou te amar Por toda a minha vida eu sei que eu vou chorar Em cada ausência tua eu vou chorar Em cada vontade só te apagar Porque essa ausência eu vou linduzir Eu sei que eu vou sofrer A eterna desventura de viver A espera de viver Por lá do céu Por toda a minha vida Eu sei que eu vou sofrer Eu sei que eu vou sofrer Eu sei que eu vou sofrer A eterna desventura de viver A eterna desventura de viver A espera de viver Obrigado.